Olha ele, olha ele, é ele mesmo, DJ Pop Andrade Coé rapaziada, coé rapaziada, coé rapaziada Coé rapaziada Sai, sai, sai que é mais uma pedrada, é mais uma pedrada É mais uma pedrada do Michael Sheik Segura filha da fuga Se é Pop Andrade, porra, que a espiranha se amarra Se é Pop Andrade, porra, que a rapaziada se amarra E a espiranha ama Salta aquela aí, aquela, aquela Pop Andrade É o Sheik de 5 que comanda a putaria É o Sheik de 5 que comanda a putaria Aqui na favela, aqui na favela Pop Andrade, o patrão, o Jerec São eles que financiam, são eles que financiam Sabem que a firme é rica Negou pelo que falou, então vai pegar visão Quando salta o Sheik encosta a buceta no chão Buceta, 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 buceta Buceta, 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 rasta que rasta a buceta no chão Hoje aqui no baile você pode escolher Hoje aqui no baile você pode escolher Escolha aí, Pope Andrade, pode escolher, mulher Buceta P, Buceta G, ô Bucetão GG Buceta P, Buceta G, ô Bucetão GG E se ela for gordinha, é extra G E se ela for gordinha, é extra G E se for da porra toda Eu quero comer buceta P, buceta G, ô Bucetão GG Não quero saber de nada que se for da porra toda Se botar na treta, vai entrar na rola, vai entrar na rola Olha ele, olha ele, ele é meu, eu me enxergue, meu parceri, o moleque é ele, que é pôr Se é Pope Andrade porra, que a espiranha se amarra, se é Pope Andrade porra, que a rapaziada se amarra e a espiranha ama Solta aquela aí, aquela, aquela, Pope Andrade É o Jake de 5 que comanda a putaria, é o Jake de 5 que comanda a putaria Aqui na favela, aqui na favela Pope Andrade, meu patrão, hoje é rec São eles que financiam, são eles que financiam, sabem que a firme é rica Negou pelo que falou, então vai pegar visão Quando o sol tá a do Jake, encosta a buceta no chão Encosta a buceta no chão Buceta, 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 buceta Rasta que rasta a buceta no chão, rasta que rasta a buceta no chão Hoje aqui no baile, você pode escolher Hoje aqui no baile, você pode escolher Escolha aí, Pope Andrade, pode escolher, mulher Buceta P, buceta G, ou bucetão GG Buceta P, buceta G, ou bucetão GG E se ela for gordinha, é extra G E se ela for gordinha, é extra G E se foda a porra toda, eu quero comer Buceta P, buceta G, ou bucetão GG Boceta, buceta P, buceta G, ou bucetão GG E não quero saber de nada Por que se foda a porra toda Se botar na treta, vai entrar na rola Vai entrar na rua